Estamos de volta aqui no Pode Doutor. Doutor Orlando, eu falei bastante antes do intervalo, agora fique à vontade aí dessa opinião. Se eu estou certo, se eu estou errado, se tem como resolver, ou se a lei tem que ser seguida ao pé da letra, se vale para o contribuinte mortal, que somos nós aí, os pobres mortais, e para um grande empreendedor de loteamento, como é que passa? Sim, sem a pretensão de esgotar o assunto. Porque o assunto é extenso. É extenso e tal. E o que a gente está dizendo aqui é sobre uma perspectiva da legalidade e por que o município, muitas das vezes, age dessa ou daquela forma. Em relação às calçadas, ou especialmente em função desse assunto, o Código de Obras, que é a Lei Complementar Municipal 650, prevê essa questão do calçamento. Isso aí poderia ser mudado, doutor? Se fosse por uma lei, poderia se alterar? Não, poderia. É interesse local, né? Ou aprimorada, onde tem a falha. Mas, às vezes, você passar... Veja, essa não é uma perspectiva minha, né? Sim. Não como procurador do município, porque a legislação já prevê quais são os deveres, as obrigações... Sim, mas essa legislação pode ser mudada. Não, pode ser mudada. Mas, para você atribuir essa responsabilidade da feitura, do calçamento, vamos supor, para o loteador, para o empreendedor, talvez isso não seja bom para o contribuinte. Não vejo aonde. É, é que... Vamos falar que o aumento de gasolina... É porque todo empresário, ele embute um custo de toda a estrutura dele. Então, às vezes, você poderia prejudicar o contribuinte. Ele poderia fazer uma caçada mais modesta, que cumpriria com o interesse público. Em vez de você atribuir ao empreendedor essa responsabilidade, que podia encarecer a aquisição daquele imóvel. Então, sim. Então, o imóvel mais barato é aquele que não é regularizado, que não tem asfalto, que não tem nada. Não, mas que também é irregular, né? Que a gente tem, né? Uma dúvida. A calçada não faria parte da tal da infraestrutura, quando você vai fazer o loteamento? Tempo de esgoto, iluminação, guias, asfalto. Deveria ser a calçada fazer parte, já que... É, eu penso dessa forma. A manutenção depois do proprietário, mas até... Até porque se o município tiver que fazer o asfalto, a guia, a rede de esgoto, fica muito caro para ele. Então, eu imagino que... É porque nós pôs áreas públicas. O loteador que... Ah, então, se o município é obrigado a fazer a calçada dele, o loteador que está fazendo o loteamento também deveria ser obrigado, já que é por aí, a fazer, porque ele é o proprietário também. E a manutenção para o resto do... Aí ficaria por conta do contribuinte. Mas esse assunto a gente vai ter que demandar mais. Eu vou convidar aqui vereadores para ver o que eles pensam, para a gente ver se conseguem... O secretário de obras que teria mais propriedade de falar desse assunto. Mas, na minha opinião, Orlando, assim, vale a minha opinião, claro que é o seu papel, defender o município, a lei, enfim. Mas eu acho que a calçada é pública, não faz parte daquele metro quadrado que eu pago IPTU. E, se é via pública, a responsabilidade para se transitar, nessa minha modesta opinião, é do poder público. Tal como um outro assunto que eu queria abordar, doutor, que é a questão da poda da árvore, que foi falado pelo César, a gente vai pegar um gancho. Poda de árvore. O munícipe é obrigado a ter a árvore, ele não pode arrancar a árvore. Se ele podar, dependendo da poda, ele é autuado. E eu penso que também é uma situação... Porque uma poda de uma árvore, que você também não pode deixar crescer, uma poda de uma árvore, ela custa. E aquele aposentado, R$ 150,00 para podar cada árvore. Se for uma casa de esquina, tem três, quatro árvores. Tem que podar duas, três vezes ao ano, ou quatro. Olha o custo do munícipe para se podar uma árvore que enfrente à casa dele. E ainda sujeito a ser autuado. Mas, salvo o melhor juízo, eu acho que no Código de Arborização prevê essa situação do munícipe, que não tem condições financeiras de promover a poda. Aí ele tem que acionar a prefeitura. Agora, o que você pensa disso, você como pagador de imposto, César? Não, eu acho o seguinte, que poderia, não sendo somente da prefeitura, ser do proprietário, mas que fosse oferecido esse serviço pela parte do setor que cuida, meio ambiente, sei lá qual que é, da prefeitura. Para você não ter que cair nesses podadores particulares. Quem pode, muito bem. Quem não pode, eu não consigo ser isento, porque eu não me enquadro nesse de não ter condições. Mas que fosse oferecido o serviço pela prefeitura, por um custo menor. Não, eu não tenho dúvidas, porque, na minha opinião, doutor Orlando, o que eu vejo? Quem faz a poda das árvores das praças públicas? O município. O município. Quem faz a poda das árvores das avenidas, dos canteiros centrais? O município. Aí eu pergunto para o César, que diferença tem? Por que tem essa discriminação de árvores? Estão discriminando as árvores. Que diferença tem a árvore do canteiro central com as árvores que estão nas calçadas laterais, na própria avenida? Por exemplo, a prefeitura fica lá, cortando as árvores de uma forma bem bacana, com equipamento, de forma celere. E aí tem as árvores das laterais. Ah, não, mas essa está em frente à casa do contribuinte, ele que se vira. Eu penso que não tem essa diferença. Árvore pública é árvore pública. E aí tem uma outra questão, que a CPFL destroça uma árvore para passar o fio e ela não é autuada. Você vê as podas que a companhia... Porque as concessionárias têm autorização. É, mas elas acabam com a árvore. No nosso plano diretor de arborização. E elas não são autuadas. E aí o munícipe às vezes manda lá um jardineiro cortar a árvore dele, porque ele tem que fazer isso. E aí o cara, sem laudo nenhum... Mas são coisas diferentes. Exageram um pouco na poda. São coisas diferentes. Para não ter que podar constantemente e pode ser autuado. Até porque custa fazer uma poda um pouquinho. Mesmo tendo autorização. Aí sem nenhum laudo, sem nenhuma fotografia, passa um fiscal, faz a autuação. É que são coisas diferentes. Quando a concessionária de energia elétrica, ela faz essa poda... Não, eu só dei o exemplo da poda, mas eu queria ficar na diferença de árvore, doutor. Da árvore do canteiro central, da árvore da calçada... Porque aí nós vamos cair na vala comum... Na vala comum, sim, mas que diferença... Do poder de polícia do município, entendeu? Mas por que aquela árvore que está na rua, está na calçada, está na via pública, é obrigação da aposentadinha? É muito mais fácil o contribuinte cuidar da árvore que está na frente da casa dele, do que o município conseguir tutelar todas as árvores da cidade. É muito mais fácil, entendeu? Para o município. Não, não é que é mais... É exigir que exista um ordenamento, que exista um padrão. Essa é a essência do serviço público. Porque nem sempre a administração pública tem o número de funcionários suficiente, tem os contratos suficientes, os terceirizados suficientes. Então, assim, o munícipe tem a possibilidade de atuar. É, mas o munícipe para atuar, ele tem que pagar. Ele tem que transportar aquele galho, que não é todo munícipe que tem... Mas essa é a essência do poder de polícia, é você limitar a liberdade e a propriedade do cidadão em função do bem comum. Sim, mas a propriedade do cidadão acaba no muro, doutor. Depois é público. Não, mas aí não. Mas aí o sistema normativo impõe a ele essa obrigação também. Poxa vida, mas é isso que eu estou dizendo. É preciso fazer alguma coisa para poder aliviar o contribuinte. É porque assim... Porque o IPTU de Rio Preto não é barato. Não é. É que o contribuinte também, ele tem... Já paga o IPTU. Paga tudo. Rio Preto está ficando agora, assim, só... Eu estou vendo o tanto de radares que estão sendo instalados. Meu Deus do céu. Ou seja, é muita ganância para arrecadação e pouco serviço prestado. Os fundos das multas de trânsito, eles podem ser só utilizados para as questões de trânsito. Então, o que o município faz? Implementa melhor essas questões. Entendeu? É essa a situação. É até um afã arrecadatório. Nem sempre. Ele usa esse dinheiro... Mas tem radar sendo instalado na cidade. Não, eu sei. Mas ele usa esse dinheiro para educar. Ele usa esse dinheiro para informar. Ele usa esse dinheiro para fazer campanhas educativas no trânsito. Então, não tem uma função meramente arrecadatória de você compensar os cofres públicos. A legislação não prevê, mesmo porque esses fundos, para você poder utilizar esse dinheiro, ele tem uma função restrita. Você não pode pegar um fundo de multa de trânsito e usar para qualquer outro serviço público. Não. É vinculado àquele tipo de serviço. Sim. Não, eu só dei um exemplo, porque, veja bem, eu dei um exemplo só. Não, tudo bem. Porque está muito radar aí na cidade, está louco. Agora, a questão dessas árvores. O município, então, transfere para o município a poda de árvore. Não quer saber se pode pagar, se não pode pagar e tem que ser transportado. É, o Código de Arborização nosso, ele prevê várias situações, que nem o César falou aqui. Ah, mas a minha árvore está arrebentando a minha calçada. Então, assim, o Código prevê, olha, vamos privilegiar a espécie nativa ou a espécie que não faça isso com a sua calçada. Oh, está fazendo. Então, tem como, pela legislação, você usar dos mecanismos que a legislação proporciona para resolver esses problemas. Solicitar a substituição? Não, você pode pedir transferência, a erradicação, a substituição, outras coisas. Quando ela põe em risco, a árvore está pôndo em risco a energia elétrica na sua casa ou a segurança. Todas essas situações, a legislação prevê que você atue. Não, eu sei. E você resolve o problema. Agora, nem sempre o poder público está a todo momento presente naquela hora para poder resolver o problema do cidadão. Em tese, seria ótimo se isso pudesse acontecer. Não, seria ótimo. Que o médico estivesse na hora, que o paciente está infartando, que o policial estivesse na hora, que o cidadão está sendo assaltado. Então, nem sempre. Mas a poda de árvore não precisa ser na hora, precisava ser uma coisa constante. Porque a minha indignação, doutor, e o César também acho que compartilha, como pagador de impostos, é... Não vejo diferença entre as árvores que estão numa praça pública, das árvores que estão nos canteiros centrais das avenidas, como as árvores que estão nas calçadas. É isso que eu digo. Porque, veja bem, é uma discriminação de árvores. E você, a prefeitura tendo esse sistema, você faz uma reciclagem bacana de galho, de tronco, de folha. Tudo isso vira dinheiro, vira dúvida. Essa poda não pode ser dispensada em qualquer lugar. E você alivia o bolso. Não pode ser dispensado em qualquer lugar. E você alivia o bolso do contribuinte, que já é o pagador de impostos. Diga aí. Pelo que eu vi, essa é uma discussão que os dois lados vão ter argumento eternamente. Mas como contribuinte... Então, o que eu acho, como contribuinte, eu acho que a gente tem que ir aprimorando as coisas. Como eu falei. Olha, não vai ter, como ele falou, não tem como ter, a todo momento, funcionário público para tudo quanto é coisa. Mas que possa ser oferecido, como eu falei. Olha, você não pode pagar uma poda particular? Você não se encaixa naquele que vai ser aliviado? E aí vai lá e socorre? Não, então, não. Que sejam oferecidos serviços, por exemplo, mesmo que tercializados, mas pela prefeitura. Para que não seja o custo, como você falou. Eu moro numa esquina, tenho cinco árvores, vou pagar R$ 150 de cada uma. A prefeitura oferece. Falou, tem tercializados, como se diz? Dizem podadores oficiais. Credenciados pela prefeitura. Gente, a conversa está boa, mas o nosso tempo está acabando. Pena que está acabando o doutor Orlando, César, a Caneca é o presente do programa. E você tem rapidinho, um segundinho para despedir aí do nosso público. Bom, queria dizer, falando de uma frase do Charles Chaplin, que ele diz que a vida é assunto local. Então, nós temos que fortalecer os municípios, fortalecer a estrutura fiscalizatória dos municípios, fortalecer o serviço público. E isso também passa pela cobrança dos tributos. Porque o cidadão hoje acha que ele está vivendo numa selva, quando hoje ele tem a facilidade de, no interruptor, acender a luz na casa dele. Tudo isso tem um custo para o Estado. Tudo isso tem um custo que é suportado pelo dinheiro arrecadado pelos tributos. Está certo. Então, essa visão muito só pró-contribuinte, ela tem que privilegiar também a questão do poder público atuar em função do interesse público. Correto. César, rapidinho, porque o nosso tempo está estourado. Concordo, entendo. E é o que eu acho, é isso. Como é local, vamos, nos problemas que tem a razão do poder público e tem a razão do contribuinte, vamos procurar melhorar isso, aprimorar e ver onde pode se aliviar o bolso do contribuinte, que é a principal preocupação da gente. Está certo, muito obrigado. Quero agradecer ao senhor Zacané, que é um presente do Podio Doutor. Obrigado. E, obviamente, está aqui o procurador do município, o contribuinte, e eu, como defensor do contribuinte, penso que calçada e árvore, poda de árvore, deve ser, sim, obrigação do município. Um grande abraço e até sábado que vem. E aí, você, já foi Nutella 2 hoje? Ainda não? Então, deixa eu te mostrar. Edição, salta aí! Para quem curte curiosidades e entretenimento, tem o Top 5. E colocou ele dentro do lugar. Quer música? Tem o Na Caixinha. Se o lance são histórias emocionantes, surpreendentes. Minha história é uma escola de luta. Ninguém podia me ajudar. Bom, eu achava que não poderia. Eu fiz o meu sonho, o objetivo de vida. Entrevistas com artistas, com um jeito diferente, com muitas curiosidades, tem os sintonizados. Eu entrei no colo da minha mãe. Cláudia, legal! Você está preparado para tudo. Se o papo agora é moda e comportamento, ah, tem o É Tendência. Se o lance é política, aí tem o Tela Política. Seja bem-vindo a mais um Tela Política. Eu acho que hoje nós não temos... Se der a polícia, eu falo que é... Agora, o assunto é cinema. Sim, nós temos conteúdo para você. Lentes 100 milímetros. Estou tão coreografado quanto deveria no Cine de Ação Concepcional. Um bate-papo diferente e atual. Bora para um café com selinho? Com o Marcelo Camargo? Ah, tem curiosidades para saber o que se passa por detrás das câmeras, né? Ah, tem sim. Então vem com a gente, com o Making of da TV. A psicóloga vai estar de um lado, a mira do outro e conversando sobre diversos assuntos. Olha só, invadindo literalmente. Aqui não tem sossego, né? Nós temos aqui a direção de imagens, tem o Luizinho, ele que faz todo o corte da câmera. Sem contar as séries documentais e emocionantes que só o Tela 2 tem para você. E ainda as inúmeras opções que você tem de graça no tela2.com.br. Só cola e play. Tela 2, a plataforma de streaming cheia de conteúdo e gratuita para toda a família. Vem! Estamos de volta aqui no Pode Doutor. Doutor Orlando, eu falei bastante antes do intervalo, agora fique à vontade aí dessa opinião. Se eu estou certo, se eu estou errado, se tem como resolver ou se a lei tem que ser seguida ao pé da letra. Se vale para o contribuinte mortal, que somos nós aí, os pobres mortais, e para um grande empreendedor de deloteamento. Como é que passa? Sim, sem a pretensão de esgotar o assunto, né? Porque o assunto é extenso. É extenso e tal. E o que a gente está dizendo aqui é sobre uma perspectiva da legalidade e por que o município, muitas das vezes, age dessa ou daquela forma. Em relação às calçadas, ou especialmente em função desse assunto, o Código de Obras, que é a Lei Complementar Municipal 650, prevê essa questão do calçamento. Isso aí poderia ser mudado, doutor? Se fosse por uma lei, poderia se alterar? Não, poderia, é interesse local, né? Ou aprimorada, onde tem a falha. Mas, às vezes, você passar a... Veja, essa não é uma perspectiva minha, né? Sim, não como um procurador do município, porque a legislação já prevê quais são os deveres, as obrigações... Sim, mas essa legislação pode ser mudada. Não, pode ser mudada, mas para você atribuir essa responsabilidade da feitura, do calçamento, vamos supor, para o loteador, para o empreendedor, talvez isso não seja bom para o contribuinte. Não, vejo aonde. É, é que... Vamos falar que o aumento de gasolina... É porque todo empresário, ele embute um custo de toda a estrutura dele, né? Então, às vezes, você poderia prejudicar o contribuinte, né? Ele poderia fazer uma caçada mais modesta, que cumpriria com o interesse público, em vez de você atribuir ao empreendedor essa responsabilidade, que podia encarecer a aquisição daquele imóvel. Então, sim. Ah, então, o imóvel mais barato é aquele que não é regularizado, que não tem asfalto, que não tem nada. Não, mas que também é irregular, né? É irregular, é irregular. A gente tem, né? Uma dúvida, a calçada não faria parte da tal da infraestrutura, quando você vai fazer o loteamento? Esgoto, iluminação, guias, asfalto, deveria ser a calçada fazer parte, já que... É, eu penso dessa forma, até porque se o município tiver que fazer o asfalto, a guia, a rede de esgoto, fica muito caro para ele. Então, eu imagino que... É porque nós pôs áreas públicas. O loteador que... Ah, então, se o município é obrigado a fazer a calçada dele, o loteador, que está fazendo o loteamento, também deveria ser obrigado, já que é por aí, a fazer. Porque ele é o proprietário também. A manutenção para o resto do... Aí ficaria por conta do contribuinte. Mas esse assunto a gente vai ter que demandar mais, eu vou convidar aqui vereadores para ver o que eles pensam, para a gente ver se consegue... O secretário de obras, né, que teria mais propriedade de falar desse assunto. Mas, na minha opinião, Orlando, assim, vale a minha opinião, claro que é o seu papel, né, defender o município, a lei, enfim. Mas eu acho que a calçada é pública, não faz parte daquele metro quadrado que eu pago IPTU. E, se é via pública, a responsabilidade para se transitar, nessa minha modesta opinião, é do poder público. Tal como um outro assunto que eu queria abordar, doutor, que é a questão da poda da árvore, que foi falado pelo César, a gente vai pegar um anjo. Poda de árvore. O município é obrigado a ter a árvore, ele não pode arrancar a árvore. Se ele podar, dependendo da poda, ele é autuado. E eu penso que também é uma situação, porque uma poda de uma árvore, que você também não pode deixar crescer, uma poda de uma árvore, ela custa. E aquela aposentada, aquele aposentado, R$ 150 para podar cada árvore. Se for uma casa de esquina, tem três, quatro árvores. Tem que podar duas, três vezes ao ano, ou quatro. Olha o custo do município para se podar uma árvore que enfrente a casa dele. E ainda sujeito a ser autuado. Mas, salvo o melhor juiz, eu acho que no Código de Arborização prevê essa situação do município, que não tem condições financeiras de promover a poda. Aí ele tem que acionar a prefeitura. Agora, o que você pensa disso, você como pagador de imposto, César? Não, eu acho o seguinte, que poderia, não sendo somente da prefeitura, ser do proprietário. Mas, que fosse oferecido esse serviço pela parte do setor que cuida, meio ambiente, sei lá qual que é, da prefeitura. Para você não ter que cair nesses podadores particulares. Quem pode, muito bem. Quem não pode, eu não consigo ser isento, porque eu não me enquadro nesse de não ter condições. Mas, que fosse oferecido o serviço pela prefeitura, por um custo menor. Não, eu não tenho dúvidas, porque, na minha opinião, doutor Orlando, o que eu vejo? Quem faz a poda das árvores das praças públicas? O município. Quem faz a poda das árvores, das avenidas, dos canteiros centrais? Município. Aí eu pergunto para o César, que diferença tem? Por que tem essa discriminação de árvores? Estão discriminando as árvores. Que diferença tem a árvore do canteiro central com as árvores que estão nas calçadas laterais, na própria avenida? Por exemplo, a prefeitura fica lá, cortando as árvores de uma forma bem bacana, com equipamento, de forma celere. E aí, tem as árvores das laterais. Ah, não, mas essa está em frente à casa do contribuinte, ele que se vira. Eu penso que não tem essa diferença. Árvore pública é árvore pública. E aí, tem uma outra questão, que a CPFL destroça uma árvore para passar o fio e ela não é autuada. Você vê as podas que a companhia... Porque as concessionárias têm autorização. É, mas elas acabam com a árvore. No nosso plano diretor de arborização. E elas não são autuadas. E aí o município, às vezes, manda lá um jardineiro cortar a árvore dele, porque ele tem que fazer isso. E aí o cara, sem laudo nenhum... Exagera um pouco na poda, para não ter que podar constantemente, e pode ser autuado. Até porque custa fazer uma poda um pouquinho, aí sem nenhum laudo, sem nenhuma fotografia, passa um fiscal, faz a autuação. É que são coisas diferentes. Quando a concessionária de energia elétrica, ela faz essa poda... Não, eu só dei o exemplo da poda, mas eu queria ficar na diferença de árvore, doutor. Da árvore do canteiro central, da árvore da calçada... Porque aí nós vamos cair na vala comum... Na vala comum, sim, mas que diferença... Do poder de polícia do município, entendeu? Mas por que aquela árvore que está na rua, está na calçada, está na via pública, é obrigação da aposentadinha? É muito mais fácil o contribuinte cuidar da árvore que está na frente da casa dele, do que o município conseguir tutelar todas as árvores da cidade. É muito mais fácil, entendeu? Para o município. Não, não é que é mais... É exigir que exista um ordenamento, que exista um padrão. Essa é a essência do serviço público. Porque nem sempre a administração pública tem o número de funcionários suficiente, tem os contratos suficientes, os terceirizados suficientes. Então, assim, o munícipe tem a possibilidade de atuar. É, mas é o munícipe para atuar, ele tem que pagar. Ele tem que transportar aquele galho, que não é todo munícipe que tem... Mas essa é a essência do poder de polícia, é você limitar a liberdade e a propriedade do cidadão em função do bem comum. Sim, mas a propriedade do cidadão acaba no muro, doutor. Depois é público. Não, mas aí não, mas aí o sistema normativo impõe a ele essa obrigação também. Poxa vida, mas é isso que eu estou dizendo. É preciso fazer alguma coisa para poder aliviar o contribuinte. É porque assim... Porque o IPTU de Rio Preto não é barato. Não é. É que o contribuinte também, ele tem... Já paga o IPTU, paga tudo. Olha, Rio Preto está ficando agora, assim, só... Eu estou vendo o tanto de radares que estão sendo instalados. Meu Deus do céu! Ou seja, é muita ganância para arrecadação e pouco serviço prestado. Não é, os fundos das multas de trânsito, eles podem ser só utilizados para as questões de trânsito. Então, o que o município faz? Implementa melhor essas questões, entendeu? É essa a situação. É até um afã arrecadatório. Nem sempre. Ele usa esse dinheiro... Mas tem radar sendo instalado na cidade. Não, eu sei, mas ele usa esse dinheiro para educar, ele usa esse dinheiro para informar, ele usa esse dinheiro para fazer campanhas educativas no trânsito. Então, não tem uma função meramente arrecadatória de você compensar os cofres públicos. A legislação não prevê, mesmo porque esses fundos, para você poder utilizar esse dinheiro, ele tem uma função restrita. Você não pode pegar um fundo de multas de trânsito e usar para qualquer outro serviço público. Não. É vinculado àquele tipo de serviço. Sim, não, eu só dei um exemplo, porque, veja bem, eu dei um exemplo só. Não, tudo bem. Porque está muito radar aí na cidade, está louco. Agora, a questão dessas árvores. O município, então, transfere para o município a poda de árvore. Não quer saber se pode pagar, se não pode pagar e tem que ser transportado. É, o Código de Arborização nosso, ele prevê várias situações. Mas, que nem o César falou aqui, ah, mas a minha árvore está arrebentando a minha calçada. Então, assim, o Código prevê, olha, vamos privilegiar a espécie nativa, ou a espécie que não faça isso com a sua calçada, ó, está fazendo. Então, tem como, pela legislação, você usar dos mecanismos que a legislação proporciona para resolver esses problemas. Solicitar a substituição? Não, você pode pedir transferência, erradicação, substituição, outras coisas. Quando ela põe em risco, a árvore está pondo em risco a energia elétrica na sua casa, ou a segurança, todas essas situações, a legislação prevê que você atue. Não, eu sei, mas a minha questão... E você resolva o problema. Agora, nem sempre o poder público está, a todo momento, presente naquela hora, para poder resolver o problema do cidadão. Em tese, seria ótimo se isso pudesse acontecer, não é? Não, seria ótimo. Que o médico estivesse na hora, que o paciente está infartando, que o policial estivesse na hora, que o cidadão está sendo assaltado. Então, nem sempre... Sim, mas a poda de árvore não precisa ser na hora, precisava ser uma coisa constante, porque a minha indignação, doutor, e o César também acho que compartilha, como pagador de impostos, é, não vejo diferença entre as árvores que estão numa praça pública, das árvores que estão nos canteiros centrais das avenidas, como as árvores que estão nas calçadas. É isso que eu digo. Porque, veja bem, é uma discriminação de árvores. E você, a prefeitura tendo esse sistema, você faz uma reciclagem bacana de galho, de tronco, de folha, tudo isso vira dinheiro, vira dúvida. Essa poda não pode ser dispensada em qualquer lugar. E você alivia o bolso. Não pode ser dispensado em qualquer lugar. E você alivia o bolso do contribuinte, que já é o pagador de impostos. Diga aí. Pelo que eu vi, essa é uma discussão que os dois lados vão ter argumento eternamente. Mas como contribuinte... Então, o que eu acho, como contribuinte, eu acho que a gente tem que ir aprimorando as coisas. Como eu falei, olha, não vai ter, como ele falou, não tem como ter, a todo momento, funcionário público para tudo quanto é coisa. Mas que possa ser oferecido, como eu falei, olha, você não pode pagar uma poda particular, você não se encaixa naquele que vai ser aliviado. E aí vai lá e socorre a hora. Não, então, não. Que sejam oferecidos serviços, por exemplo, mesmo que tercializados, mas pela prefeitura, para que não seja o custo, como você falou. Eu moro numa esquina, tenho cinco árvores, eu pago R$ 150 de cada uma. A prefeitura oferece. Falou, tem tercializados, como se diz? Dizem podadores oficiais pela prefeitura. Gente, a conversa está boa, mas o nosso tempo está acabando. Pena que está acabando o doutor Orlando, César. A Caneca é o presente do programa. E você tem rapidinho, um segundinho para despedir aí do nosso público. Bom, eu queria dizer, falando de uma frase do Charles Chaplin, que ele diz que a vida é assunto local. Então, nós temos que fortalecer os municípios, fortalecer a estrutura fiscalizatória dos municípios, fortalecer o serviço público. E isso também passa pela cobrança dos tributos. Porque o cidadão hoje acha que ele está vivendo numa selva, quando hoje ele tem a facilidade de, no interruptor, acender a luz na casa dele. Tudo isso tem um custo para o Estado. Tudo isso tem um custo que é suportado pelo dinheiro arrecadado pelos tributos. Está certo. Então, essa visão muito só pró-contribuinte, ela tem que privilegiar também a questão do poder público atuar em função do interesse público. Correto. César, rapidinho, porque o nosso tempo está estourando. Concordo, entendo. E é o que eu acho, é isso. Como é local, vamos, nos problemas que tem a razão do poder público e tem a razão do contribuinte, vamos procurar melhorar isso, aprimorar e ver onde pode se aliviar o bolso do contribuinte, que é a principal preocupação da gente. Está certo. Muito obrigado. Quero agradecer ao senhor Zacané, que é um presente do Pódio Doutor. Obrigado. E, obviamente, está aqui o procurador do município, o contribuinte, e eu, como defensor do contribuinte, penso que calçada e árvore, poda de árvore, deve ser, sim, obrigação do município. Um grande abraço e até sábado que vem. Um grande abraço e até sábado que vem.